Um evento para toda a família, o primeiro pedal integração da Polícia Militar do Paraná, que é uma parceria do 3º Batalhão com o Corpo de Bombeiros de Pato Branco, com a sociedade. Nós convidamos todos os ciclistas, as famílias inteiras para vir participar, nós vamos ter um percurso para as crianças que saem do batalhão e terminam no Corpo de Bombeiros. Para quem não está habituado a andar muito de bicicleta, nós temos um trecho intermediário com aproximadamente 18 quilômetros, e para quem gosta de pedalar um pouquinho mais, tem um trechinho um pouquinho maior com aproximadamente 32 quilômetros. Não é um trajeto difícil de fazer, não tem muita elevação, tem que ter um pouco de morrinho, né? Nossa região exige isso, mas a gente conseguiu reduzir bastante, vamos fazer num lugar bem tranquilo para fazer. O pedal acontecerá no dia 1º de março, com largada na sede do 3º Batalhão, localizada na Rua Argentina 999, bairro Menino Deus, Pato Branco, às 8 horas. Será liberada a participação no evento de atletas que estiverem utilizando capacete e luva. As inscrições já estão abertas. As inscrições são até o dia 17 de fevereiro, custa R$ 35,00. Quem quiser tem uma camiseta de ciclismo opcional, né? Na verdade, são três modelos de camiseta de ciclismo, tem para as crianças e para os adultos. E o pedido da camiseta opcional é até o dia 12 de fevereiro. Inscrições somente online. O site Ticte Agora, então entra lá no Ticte Agora, procura por eventos em Pato Branco, né? É o primeiro pedal da PMPR. Participando ou não do evento, você pode comprar a camiseta. Para as crianças, o percurso Kids de 4 quilômetros. As crianças que participarem, elas terão depois que chegarem, enquanto os pais estão fazendo o percurso, vai ter brinquedo para elas, os bombeiros vão fazer atividades com eles, vai ter rapel, vai ter diversas atividades. Então vai ser bem bacana para as crianças. Tem medalhas de participação, um kit e haverá o sorteio de três bicicletas. Será pelo número da inscrição. Para levar o prêmio para casa, o participante precisa estar presente no evento. Obrigatoriamente, o participante deve estar na hora do sorteio. Se o sorteado estiver ausente, novo sorteio. Informações para a retirada dos kits e dúvidas sobre o pedal no telefone 46 32 72 17 05. Obrigado.